Agora vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque fábrica de brinquedos recebe doação diária para instalar a filial lá na cidade. A previsão inicial é de gerar 150 empregos. Alex Santos tem as informações. E aliado com a vontade em expandir os negócios com a fábrica em Paranaíba, a empresa Gala Pais e Filhos recebeu recentemente a doação diária para instalar a unidade em Paranaíba. O prefeito Michael Queiroz assinou na última semana o documento de doação para a empresa no Distrito Industrial. A indústria Pais e Filhos, que desenvolve produtos de caráter lúdico e educativo para crianças, que tem matriz em Aparecida do Tabuado, instalou a sua filial em Paranaíba no ano passado e tem expectativa de gerar inicialmente 150 empregos aqui no município. A unidade está em atividade desde 2022. Segundo Faber Lalucci, proprietário da empresa, o compromisso é de geração de 650 empregos aqui no município. A indústria, conforme o empresário, tem tendência de mais investimentos em Paranaíba. No total, são 76 funcionários e com previsão de iniciar mais 15. Com isso, em fevereiro, a empresa em Paranaíba já passaria de 100 funcionários. No município, 99% dos empregados são mulheres e todas moradoras aqui da cidade.